rapaziada bom dia bom dia bora ali buscar o documento do jack ficou pronto mais um ano pagando documento ele parado aí tá bom graças a deus né galera deixar o documento em dia a hora que aprontar ele para acelerar a galera em deus só vai faltar depois para nós é tirar o cr de lá fazer a extensão dele da altura o interior de são paulo oswaldo cruz e a avenida sendo a cidade rapaziada ficou pronto em ó só mais carregar fortaleza agora em cê tá doido agora que bora rapaziada graças a deus documental de jack pronto agora vamos passar no outro lugar ali vem um negócio ali galera aí rapaziada acabei de colocar o engatador do jack né e agora a gente vai engrossar os furos né a parte de baixo já tá colocado mostrar pra vocês aqui ó a parte de baixo já coloquei os três parafusão né agora vamos passar a broca aqui pra gente engrossar e colocar esses parafusos que nós compremos aqui ó né depois a gente vem cá para ajeitar passar essa saia aí né galera sai já tá no esquema aí viu no esquema daí ele já tá caminhando a dia galera vamos acabar aí depois a gente colocar o coxinho do capô voltar o capô né pra gente já finalizar essa parte da saia e depois colocar o radiador e terminar o suporte do intercooler que tá ali ó e aí E aí galera, acabei de refurar os furos, né, coloquei esse parafuso mais grosso, ela é uma chá 22, não sei a espessura do milímetro, é uma chá 22, certo? Coloquei três aqui, né, o original do Scania e três embaixo, né, eu tava pensando em fazer mais outro aqui embaixo, mas acho que tem necessidade não, galera, tá bom já, né, aqui também, ó, três, né, rapaz, já deu uma torcida na mão, pensa num furadeira bruto daí, viu, cê tá doido, não agarrar bem aí, quebra o braço do prião, viu, cê tá doido. E é isso aí galera, agora vamos colocar o coxinho já do capu, né, pra gente já voltar o capu no lugar, pra gente ver direito a parte do... a saia vai ficar pra depois, agora vamos ver a parte do amortecedor, né, pra gente já fazer essa parte aí já, pra nós poder pintar o suporte do radiador, né galera, que o suporte do... O amortecedor do capu vai ficar no suporte do radiador, então pra gente fazer, tem que fazer agora antes de pintar, né, então vamos pôr o suporte de novo, capu, pra gente ver o tanto que a gente vai fazer até o limite, né. Vamos lá galera, e depois a gente já... já parte pra pintar isso daí, já finaliza, né, coloca ali no lugar, já permanente, igual agora, engatador tá permanente agora aí já, ó, né, permanente o bichão já. Cê tá doido, hein, ficou bruto, hein galera, aí ó, ficou bruto, ó, né, continuou do mesmo jeito do... do 102, 103, 142, continuou do mesmo jeito, né, é isso aí, bora colocar o coxinho. O amortecedor fala isso aqui galera, ó, isso daqui que eu falo que vai ser o amortecedor pra levantar o capu, né, e vai também servir pra limitar, né, que vai ser preso nesse suporte aqui do radiador. Então por isso que eu vou colocar o suporte, o capu, pra gente poder ver que lugar, que posição que ele vai ser fixado ali, né, pra gente já finalizar esse suporte do radiador. Positivo galera, mas antes de pôr o radiador, depois, né, depois antes de pôr o radiador permanente, a gente terminar a saia da hélice aí. E aí rapaziada, agora vamos substituir, né, aqueles coxinhos do capu, que tava ruim, pelo... que o nosso inscrito, nosso amigo, lá de... do Paraná, de Toledo, né, nos presenteou aí galera. Vamos colocar o bichão no lugar. Caminhão! Caminhão é pra quem gosta. Desistir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento, não importa o caminhão, se você gosta... Lá em frente, meu irmão. Agora fala pra mim. Alguém nasceu sabendo? Então deixa o garoto tentar. Ele também quer realizar o sonho de poder viajar. Ele sonha sentir essa liberdade, cruzar o Brasil, de cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado, tão pouca cristal do lado. Mas sonhar não custa nada, toca na cabeça, na mente a namorada. Acabei de colocar agora galera, o capu, né, os dois coxinhos novos, tá no lugar já. Certo? Os dois coxinhos novos. E agora vamos ter que alinhar, né? Alinhar outra vez, que a gente tirou tudo, mexeu com o alinhamento. Aqui tem duas regulagens, galera. Dois alinhamentos, tem a parte do coxinho aqui embaixo. Tem a parte desse daqui, ó. Da dobradiça também. O alinhamento, tem uns dois, né? Agora vamos pôr o suporte do radiador, pra gente ver até o limite, né, que a gente vai poder vascular esse capu. Beleza, galera? O certo é a gente colocar também um envolvente aqui, o para-choque, pra gente ver até onde a gente pode chegar, né? Vamos ver se a gente coloca aquele para-choque lá e o envolvente plano no meio aqui, pra gente ver. Com a gradinha junto, né, galera? Pra gente ver até onde a gente pode trazer esse capu, né? Vascular ele. Tentar o máximo possível vascular ele, pra ficar mais livre, né? Pra gente tá mexendo aí, galera. Acabei de colocar ali, galera, a parte do suporte do radiador, né? Já vai ser também o suporte do capu, né? De segurar o capu. Ó, a gente precisa ver que lugar, posição que a gente vai colocar esse amortecedor, galera. Ele vai ajudar a gente a erguer e também vai ser o limitador do capu. Positivo. Bora ver que posição que a gente vai pôr, rapaziada. Deixa eu dar uma estudada aqui e depois a gente volta. Ó, rapaziada. Pelo que eu tô vendo aqui, já vai dar pra nós pintar esse suporte do radiador, viu? Porque a posição que nós vamos pôr esse amortecedor, não vai pegar o suporte. Ele não vai precisar usar o suporte, tá entendendo? Vou ver se eu faço um suporte aqui, ó, reforçando essa chapa aqui. Aproveitar esse furo também. Pra ele parafusar aqui, ó. E aquele, esse embaixo aqui do amortecedor, a gente faz um suporte pra parafusar num chassi ali, ó. Né, ó. Vai, supondo que já tá colocado aqui em cima, ó. Supondo, certo? Vai, supondo que tem ali também lá embaixo, lá já tá com suporte, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Certo, galera? Aí, ó. Vai dar certo. Só o ouro. Não vai atrapalhar o intercúleo também. O intercúleo fica aqui, ó. Né? Vai dar certo, galera. Vamos já ajeitar pra nós pintar já esse suporte do radiador, então. Filé do ouro. Rapaziada, vamos pintar os suportes do radiador aí, né? Já passei o cromado de zinco, né? O verde, ó. Agora vamos passar o cinza. Aí, galera. Já tá pintado. O suportizão. Do radiador do Jack, né, ó. Pintadinho. Só o ouro, hein? Esse suportizão que a gente fez aí, ó. Exclusivo para o Jack, hein, galera? Cê tá doido, hein? Aí, ó. Só o ouro. Agora nós aí... Depois nós vamos também pintar, galera. O radiador, né? Pintar de preto também. Pintar em volta, né? Não vamos pintar ali as coméias, não. Na verdade, não pode pintar as coméias aqui, ó. Na verdade, nem pode pintar aí daqui, né, o radiador. Mas eu vou passar um preto. Um preto duco aqui só para... Ficar mais bonitinho, né, galera? E... Bom. É isso aí. Agora já dá para a gente já colocar depois o suporte, né? Depois que secar. Proventa só amanhã, galera. Coloca o suporte. E fazer o amortecedorzinho. Para a gente colocar aí já, ó. Como mostrei para vocês, galera. Já tá pintado, né? Agora eu tô vendo a parte aqui do amortecedorzinho. Para a gente colocar. A ideia vai ser daqui, ó. Tô vendo? Fazer o suporte ali no chassis. Com um pininho ali, né? Para a gente tirar e colocar. Outra aqui no capu, né? Aqui, ó. Para ele movimentar também, né? E aí, galera? Estamos com um problema aqui que a gente vai ter que resolver. Daqui esse problema já... Já desde o dia que a gente mandou fazer essa peça. Eu já tinha visto que não ficou legal. Apesar que ficou bem feito tudo, né, galera? Mas... Bom, não sei. Acho que vai ter que abrir aqui é mais fácil para vocês verem. Apesar, galera, que ficou bem feita essa parte aqui do adaptador aqui, né? Da hélice. Mas... Ficou uma parte que eu tinha falado para ele... Para não... Tinha falado para ele, galera. Para não tirar demais, né? No torno. Porque senão ia ficar fraco. E ele tirou essa parte que é um tal parafuso aqui, ó. Eu queria que ele deixasse rente, né? E ficou para dentro, ó. Não sei se dá para vocês reparar. Esse parafuso aqui, ó. Tinha que ficar rente com essa chapa aqui, ó. Né? Com isso, né? Ficou muito fino a parte lá de dentro. Né? Igual esse, ó. Esse. Ficou muito para dentro o parafuso. Eu falei para ele que a coisa podia até lixar o parafuso. Para ficar mais forte essa parte onde torneou, né? Mas ele tirou demais, galera. Eu estou com medo de essa peça não aguentar e escapar. Se escapar, o estrago é grande, né? Principalmente radiador. Então, galera. Eu vou tirar ele. A gente vai ver se a gente... Eu preencho na solda mig aqui, né? Encho um pouco o buraco e depois a gente fura de novo. E... Escarei até deixar esse parafuso rente aqui, ó. Né? Para ficar mais forte essa chapa. Positivo, galera? É. São essas coisas que vai demorando mais, né, galera? Consertando o serviço que já era para estar pronto, né? Eu vou tirar aí e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Dá uma olhada aí, galera. A finura que ficou. A parte. Essa parte aqui, ó. Ó. Ficou muito fino, galera. Vocês estão vendo esse furinho aqui, ó? Como é que ficou muito fino. A grossura de uma roelinha. Você tá doido. Entendeu? Por isso que eu quero dar uma preenchida na solda aqui dentro. E depois na escarei, galera. Evitar, né, galera? Evitar, porque... Fazendo a gente... Tá vendo tudo isso no caminhão. E acontecer de soltar uma hélice dessa, você tá doido. Aí é pura bucha, né? Ó, galera. Mais uma vez, quero agradecer ao nosso amigo, né? Bira Ferramentas. Que estão aí fazendo parte também dessa história. Desde o começo, né? Da trajetória do Jack. Desde o começo da trajetória do Jack. Tá fazendo parte da nossa história. Nosso amigo Bira Ferramentas. Acabou de mandar pra nós aqui, galera. Os discos, né? Que a gente tá usando demais esse disco aqui, ó. De corte, né? E a gente tá cortando chapa, tá desbastando, né, galera? Tá usando demais. Principalmente essa chapa aqui desse rebocador. Grossa. A gente teve que cortar, né? Então a gente tá usando demais esses discos. Agradecer ao nosso amigo Bira Ferramentas. Pra quem tá precisando de ferramenta, broca, rebolo, né? Lima. Tudo, galera. Tudo que você precisar. Só chamar nosso amigo Bira Ferramentas. Que ele te envia. Igual enviou pra mim aqui, ó. Tá bom? Qualquer lugar do Brasil, rapaziada. Valeu. Deus abençoe. Tamo junto. Bora que bora. O grande prêmio da Loteria Federal. O primeiro prêmio no valor de 500 mil reais. Bolas aos globos. Globos recarregados. Já embaralhando as bolas. Boa sorte pra você. O grande prêmio da Loteria Federal. O primeiro prêmio no valor de 500 mil reais. Todos na expectativa. Vamos à leitura dos números. No primeiro globo, bola rosa, número 6. Com o ponto diferenciador embaixo do número. No segundo globo, bola amarela, número 2. No terceiro globo, bola branca, número 0. Da Inara, nossa garota da sorte. Moçando, vou ser conferindo aí no detalhe. No quarto globo, bola azul, número 5. E no quinto globo, bola preta, ou bola azul, número 5. Bola azul, número 5, no quinto globo. Aí está no detalhe. Muito bem. E o primeiro prêmio saiu para o bilhete número... Boa noite, rapaziada. Não deu outra vez, hein, galera. Deu o bilhetinho branco. Vou mostrar pra vocês aí. Deu 25,5. Justamente, galera, esse número aí, ó. Esse bilhete. Eu peguei até na mão. Falei, vou preencher. Mas na hora que eu ouvi 4, 5, 5, 5, eu falei, não. Vou preencher não, que o homem vai me xingar se eu preencher com esse número aí. Eu olhei, ó. O do lado desse número saiu, rapaziada. Mas é isso aí, né, galera? É a sorte, tá bom? A gente vai deixar agora pra sábado, né? Sábado agora. Vai ser o sorteio outra vez, tá bom? A galera ainda que tiver afim de estar comprando aí pra tentar a sorte, tá liberado até sábado, tá bom? Aguardemos, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Vai aparecer muitos, hein? Pra desanimar. Dizer assim, desiste. Nunca vai chegar lá. Mas essas pessoas não escutem.